Qual é o perfil das pessoas que costumam fazer esse tipo de cirurgia? Geralmente são pacientes, tem que ser, pacientes obesos, que não responderam clinicamente ao tratamento. A gente acaba vendo que muitas vezes a gente encontra aí, vamos dizer, uma forçação de barra pra fazer a cirurgia, porque é a tendência do ser humano querer um caminho mais fácil. Mas, então, em grosso modo, são sempre pessoas obesas, nem sempre fizeram um acompanhamento que deveria ser feito, mas tem que ser o critério pra poder se submeter a essa cirurgia, que é uma cirurgia extremamente agressiva, é um paciente obeso, aí depende do grau de obesidade, às vezes pode ter um grau de obesidade um pouco menor, mas já com algumas complicações, como por exemplo, que a obesidade traz várias complicações. Então, entre elas, uma síndrome metabólica, um diabetes já instalado, já problemas de joelhos, de articulações, que a obesidade também causa, então às vezes a pessoa não tem uma obesidade tão grave, mas já tem essas complicações, também pode, é um dos critérios para se submeter a essa cirurgia. Sim, e depois que a pessoa realiza a cirurgia, quais são as implicações que traz na saúde? Vai mudar a vida da pessoa. Total, né? Demais, certo? Porque a cirurgia muda demais o interior, o sistema digestivo da pessoa. Uma das cirurgias que é muito realizada, é a chamada cirurgia de capela, ou bypass, é uma cirurgia que você reduz o tamanho do estômago bem, mas bem mesmo, e ainda você inutiliza aproximadamente um metro de intestino. Nossa! Então é uma cirurgia que a gente fala que a pessoa, ela é restritiva e desabsortiva. Restritiva porque o estômago da pessoa vai ficar pequenininho, né? E desabsortiva, ou seja, ela não vai absorver direito os nutrientes, os alimentos, porque tem um metro de intestino que não vai absorver mais nada. Sim. Entendeu? Então a pessoa emagrece, uns podem emagrecer até demais, mas em compensação também não vai absorver vitaminas, não vai absorver os micronutrientes, e se não ficar atento, aí a gente pode ter grandes complicações por causa disso. Então o cuidado, né, depois é muito grande que a pessoa deve ter, né? Exatamente. Pode surgir algum transtorno alimentar? Sim. Sabe? A gente vê muito, Sara, transtornos, porque o seguinte, muitas vezes, eu falo muito isso, o obeso, ele tem também que tratar a cabeça. Sim. Certo? Às vezes ele tem uma compulsão alimentar, e aí às vezes tenta fazer, porque às vezes assim, tenta e desiste rapidamente a fazer um acompanhamento para emagrecer. Aí fala, ah, não dou conta, não serve isso para mim, não vou conseguir emagrecer mesmo, não dou conta de mudar a minha alimentação, eu quero a cirurgia, arranca tudo aqui, e eu quero, vamos embora. Entendeu? Aí eu já vi vários pacientes falar desse jeito, desistir e querer operar. Sim. O problema é que se ele não tratar a cabeça, ele vai trocar uma compulsão por outra. Aí entra esses problemas que você falou, como por exemplo, alcoolismo. Então, eu já vi vários casos, eu trabalhei muito tempo no Hospital das Clínicas, só com esse tipo de paciente, e lá a gente tinha paciente de todo jeito. Sim. E, por exemplo, a gente via casos assim, de mulheres que nunca beberam, depois da cirurgia, por causa daquela compulsão e muda a cabeça da pessoa, elas não só aprenderam a beber, como começaram a beber muito, e viraram alcoólatras e queixavam, pediam ajuda. Sim. Certo? A gente tinha que, às vezes, entrar com um tratamento intensivo para tirar essa pessoa do alcoolismo. Sim. Tá certo? Às vezes não fazem um acompanhamento pós-operatório correto. Então, porque quem faz o... Eu falo que o acompanhamento da pessoa que fez uma cirurgia bariátrica vai até dois dias depois que Jesus voltar. Tá certo? Para garantir, se ele voltar, você ainda faz um retorno, porque vai que ele fica, que é a última vez que ele ressuscitou, ele ficou quarenta dias aqui, né? Então, brincando, mas só para mostrar, assim, a pessoa tem que fazer, porque se ela começa a dar algum indício de alguma alteração, a gente pega rápido e pode fazer o acompanhamento. Então, esse acompanhamento também, por exemplo, por psicólogo, é necessário, né? Exatamente, é necessário. Porque a mente da pessoa tem que, como se diz, a reeducação alimentar também. Exatamente. Ela vai mudar, isso, tem que ser isso tudo. Se não acontecer tudo isso, a chance de ter problema é maior. Tem que prevenir, é muito melhor do que remediar. Sim. E quais outros cuidados que a pessoa deve ter com a saúde? Ah, muito bem. Aí, a gente tem alguns parâmetros de fazer esse acompanhamento. Primeiro, a pessoa vai emagrecer. Com a cirurgia bariátrica, todo mundo vai emagrecer. Sim. Tá certo? Uns emagrecem muito pouco, às vezes não emagrece o tanto que deveria. E muitos emagrecem, mas podem voltar a engordar, já com dois anos após a cirurgia, outros cinco anos após a cirurgia. Mas a gente vê, infelizmente, muitas vezes por causa do acompanhamento e de vários outros fatores, a pessoa voltar a engordar. Olha pra você ver. Exatamente. É que, Adriano, tem até umas imagens. Vamos mostrando que a gente vai comentar. Isso, aí a gente vai falando das complicações. A primeira imagem é reposição de vitaminas, não é isso? Isso, exatamente. O que que acontece? A gente, eu não falei lá que vai ter um médio intestino que vai ficar sem absorver? Não absorve caloria, mas também não absorve vitamina. Então... Ela vai ter que repor. Tem que repor isso aí, porque as vitaminas são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Sim. Se eu começo a ter déficit de vitamina, tanto é que tem muito obeso que está desnutrido. Nossa. No sentido de que ele está com déficit de vitaminas, déficit de minerais. Se você tem essa carência de vitaminas e minerais, o sistema imune não funciona bem, então você pode ter propensão a ter mais infecções. Sim. Não é? Os hormônios, você pode atrapalhar a produção de hormônios pelo corpo. Não é? Então, ou seja, você vai ter várias complicações por causa disso. Então, tem que fazer uma reposição e é uma reposição controlada, porque tem gente que acha assim, ah não, fez a cirurgia, toma esse polivitamínico aqui de A a Z e vai resolver a vida. Não é? Ele não absorve. Ele tem que monitorar isso aí. Às vezes tem que dar doses mais altas, porque ele não absorve. Então, você tem que dar uma dose alta para absorver uma parte. Então, acompanhamento médico, né? Tem que ter um acompanhamento, dosar constantemente, fazer exames, tá certo? Passar por um exame clínico, médico olhar, querer saber, para evitar. Não te dá problema. Transcrição e Legendas Pedro Negri